E aí, quer começar a trabalhar em casa? E que tal você começar a trabalhar respondendo pesquisas na internet? Exatamente isso, ganhar dinheiro no conforto da sua casa, com seu celular ou com notebook, respondendo pesquisa. Bom, hoje, nesse vídeo eu vou te mostrar não só uma empresa, como várias, como que você pode fazer isso, tá? E vou explicar características específicas de cada uma delas, tá? Muito importante. Bom, se você não sabe, você está na Play Negócios. Eu sou o Samuel Braddock e seja muito bem-vindo a esse vídeo, tá? Eu tô gravando esse vídeo porque muita gente, mas muita gente me pede métodos pra ganhar dinheiro na internet, no conforto de casa, com celular, tudo mais. Então, esse é um daqueles vídeos que eu tenho certeza que vale muito a pena você dar o like pra ajudar mais pessoas, principalmente aqui no Brasil, que tem tanta gente desempregada. Então, deixa o seu like, que isso aí vai ajudar o YouTube a entender e compartilhar mais esse vídeo pras pessoas, beleza? E claro, se você ainda não for inscrito, meu, você tá perdendo muita coisa. Então, corre aí e se inscreve no canal, beleza? Eu já deixei aqui marcado pra facilitar pra vocês. A primeira empresa, e ela é muito, muito boa, galera. Pra quem não sabe, essas empresas funcionavam assim antigamente, tá? Você, uma mulher te ligava, uma pessoa te ligava, falava, ó, você quer fazer uma campanha de iogurte? Automaticamente você ia num prédio específico, eles mostravam várias marcas lá. Eu tô falando porque eu já fiz isso, tá? Eu já fui numa pesquisa dessa. Tinha um monte de marca lá de iogurte, você escolhia a melhor pra eles avaliarem se a empresa é boa ou não, tá? E você normalmente não sabia que marca que era. Eles faziam isso muito, pagavam ali entre 50, 70 reais na época. Eu não sei se fazem isso ainda, porém, essas empresas não é muito diferente. Só que é muito mais fácil. Hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem hoje, você consegue fazer pelo celular sem problema nenhum. E a primeira empresa que eu vou falar pra vocês aqui é a Toluna. O interessante, tem algumas características interessantes da Toluna, que é assim, primeiro que ela tem muito tempo. Então, já passa mais credibilidade. Segundo, que dá pra você receber direto pelo Paypal. Então, se você tem Paypal, você consegue sacar facilmente da sua conta ou até usar o saldo Paypal pra você comprar coisas na internet. Fica ao seu critério. Normalmente você responde as pesquisas nela, automaticamente ela te dá pontos. E com esses pontos você faz a conversão pra saldo em Paypal, saldo em dólar, tá? Outra coisa muito importante que vale citar da Toluna é o seguinte, você também pode fazer recarga de celular. E o mais importante, as pesquisas, pode ser de duas a quatro pesquisas diárias. Só que, o mais importante, você só vai receber bastante pesquisas de acordo com o seu perfil. Então, quando você for preencher o seu perfil, ah, quanta geladeira você tem, quantas televisões e tal, é muito importante que você coloque exatamente o que você tem, porque isso vai te mandar campanhas específicas pro seu perfil, tá? Então, preencha bonitinho, deixa ali um tempinho com paciência pra responder tudo. Muita gente não tem paciência de responder esses questionários, porque isso vai fazer uma grande diferença lá na frente pra você começar a receber o seu dinheiro. Beleza? Bom, a última empresa vai ser muito massa que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? A Toluna também, galera, além de você receber no Paypal, você também pode usar Vales Compras da Americanas, Submarino, da Steam e dá pra você recargar celular como eu já citei. Então, você pode converter os pontos pra saldo Paypal ou você pode converter pra cupons ali pra você utilizar nessas lojas, Americanas e Submarino. Vai ter outras aqui, inclusive a próxima, que também dá pra você fazer isso. Bom, a próxima empresa, ela também é muito interessante, porque ela dá bastante campanhas pra você e o mais interessante, galera, é que você pode recarregar celular também. Então, você fez ali, você já pode recarregar celular, pode trocar esse saldo com outras pessoas. Uma dica aqui que eu deixo pra vocês. Bom, eu respondi a campanha e tô lá com 100 reais. Cara, você pode vender esse saldo pra várias pessoas e pegar isso em dinheiro, muito, muito mais rápido até. Tá? Então, mesmo que seja um cartão da Submarino ou da Lojas Americanas, você pode vender pra outras pessoas, vender um pouquinho mais barato e já pegar o dinheiro na mão rapidinho. Beleza? Segue essa dica aí. Toluna também manda de duas a quatro pesquisas diariamente. Você também ganha pontos e esses pontos você pode converter. O mínimo pra fazer saque lá é 20 reais, tá? Já deixei aqui e você pode trocar esses 20 reais ou você pode sacar muito mais rápido utilizando Vale Presente. Também Submarino e também Lojas Americanas. Beleza? Bom, todas as empresas que eu tô citando aqui, vai estar aqui na descrição o link pra vocês fazerem o cadastro pra facilitar pra vocês. Então, eu vou deixar aqui e provavelmente na tela também eu vou colocar o nome, não sei. Mas eu vou deixar o link aqui na descrição pra facilitar pra vocês, tá? A outra é a T-Panion Station, tá? Cara, esquece que meu inglês é péssimo, tá? Então, provavelmente eu vou deixar o link aqui pra facilitar pra vocês. Essa empresa, cara, ela é muito, muito boa. Essa empresa também é muito antiga. Se eu não me engano, ela é mais antiga do que a Toluna, que foi a primeira que eu citei pra vocês. Também, você responde as pesquisas, também vai ser baseado em pontos. E você, essa aqui, você só pode trocar ou por prêmio ou por saldo PayPal. O que são os prêmios? Eles mesmos colocam lá. Pode ser fone de ouvido, pode ser iPhone, pode ser celular, Android, Motorola e tudo mais. Tem um monte de coisa. Tem uma porrada de coisa. Teclado de computador, mouse. Tem muita coisa lá. Inclusive, pra você resgatar muito mais rápido, dá pra você comprar esses itens, tá? Utilizar o seu saldo pra comprar esses itens. Inclusive, outra dica que eu te dou. Assim como você usa os cupons de desconto da Submarine e das lojas americanas, dá pra você pegar, comprar esses itens e vender pra outras pessoas e ganhar o dinheiro muito mais rápido. Vai fazendo um negócio. Utiliza isso de maneira inteligente. Você pode ter certeza que você vai ganhar uma boa, boa grana. Beleza? Bom, vamos para o outro site aqui, que é o Pinion. Cara, esse site aqui, eu já conheço ele também faz um bom tempo. Esse site aqui, normalmente eles mandam muito mais pesquisa. Isso aí já é pra você filtrar. Mais fina, tá? Então, como assim mais fino? Normalmente eles vão perguntar televisão, marca de televisão. Se você já utilizou, se você já usou geladeira mais top. Ah, você já usou essa marca específica, esse modelo específico dessa geladeira. Como que funciona e tal. Outra coisa interessante do Pinion é que você pode ligar o seu GPS. Eu acho isso muito massa. Você pode ligar o seu GPS e você vai poder dar opiniões de estabelecimentos próximo aonde você mora. Então, e normalmente as pesquisas vão ser só sobre o estabelecimento. Então, vai te ajudar bastante. Você vai no estabelecimento, dá a sua pesquisa, automaticamente você é remunerado. Então, imagine aí. Você vai querer comer no McDonald's. Você vai lá no McDonald's, vai abrir, tem uma pesquisa da Pinion, você pode responder na hora. E automaticamente você já ganha seu saldo ali pra poder sacar pra sua conta bancária e tal. Se eu não me engano, o Pinion também você já pode sacar direto pra sua conta bancária. Direto. O interessante é que esses sites aí, normalmente esses sites americanos, você recebe em dólar exatamente porque é americano. Mas o Pinion eu acho que você consegue sacar direto na sua conta, o que facilita bastante. Beleza? Bom, tem mais um site aqui que você também pode trocar por pontos, tá? Só que você só pode usar facilmente na Google Play, que é o Google Opinions. Que automaticamente você entra lá, a Google vai te mandar várias pesquisas de um vídeo que você viu, de algum site que você entrou, de alguma notícia que você leu e facilmente vai te dar saldo. E o mais interessante é que normalmente essa Google Opinion, ela paga muito, muito bem. E o interessante de tudo isso é que você pode pegar esse saldo, entrar no Google Play e comprar um monte de aplicativo lá sem problema nenhum, tá? Então a Google Opinion é muito legal também e é o último site que eu cito aqui pra vocês. Bom, galera, basicamente foi isso. Se você ainda não for inscrito, corre aí, se inscreve no canal, ative as notificações, deixa o seu like nesse vídeo que é muito importante pra mais pessoas terem acesso a esse tipo de conteúdo. E claro, deixa aí também seu comentário. Pô, gostei, Samuel traz mais vídeos como esse, não traz. Bom, muda o foco, faz isso, faz aquilo. A minha intenção é sempre ajudar vocês, beleza? Vou ficando por aqui, pessoal. Um grande, grande abraço e a gente se vê, é claro, no próximo vídeo.